Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Agora que Elisa e o Damião finalmente estão longe da senhora, vão poder ficar juntos, né? Só que a realidade no paraíso não é tão romântica. Será que você pode me dizer o que está planejando fazer? Quanto tempo mais você acha que vai me prender aqui? É só o começo do pesadelo. A história se repete, sua menina. E se também sofrerem um acidente terrível e perderem a vida? Nesta terça, seis da tarde. Últimas semanas de Abismo de Paixão. Tchau.